Fala galera da Hashtag 4, mais um vídeo no ar e dessa vez vamos voltar às origens Vamos falar de Marvel, DC, quadrinhos, só que vamos falar do lado negro, os vilões Vamos a esse debate? Roda aí! Galera, quem nunca teve um vilão predileto na história? Quem é que nunca se apaixonou por um vilão de história em quadrinhos e disse, cara, esse cara é o cara? Então vamos nessa, vamos ver quais vilões marcaram a nossa infância, a infância de vocês também, só comentar aqui embaixo. E antes de mais nada, dá aquela curtida para não esquecer, compartilha logo esse vídeo aqui para dar aquela moral E se você não é inscrito, se inscreve aqui em cima, hein? Está perdendo tempo. Vamos lá, qual vilão que mais marcou a nossa infância? Vamos lá, Jorge, qual que marcou você? Olha, de Marvel e DC é muito difícil de falar, porque tem uma quantidade muito grande, uma variedade muito grande, tanto de eróticos como vilões, mas eu vou... Para um mês! Ele bateu! Viu? Viu? Eu posso citar dois, que são dois vilões que eu, de todos os vilões que são muito legais, dois que me chamam muita atenção, que é o Adão Negro e o Sinestro, da prova dos Lanternas Amarelas. Acho que os dois são muito top, eu gosto muito desses dois vilões. E você, Fernando? Vilão, 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 vilão. O Dum, o Dum, o Dum do Quarteto Fantástico, eu acho ele extremamente inteligente, quando ele quer alguma coisa, ele foca e consegue, tanto é que ele é um, o Quarteto são quatro, e ele quebra geral. Dum, Dum com certeza é um dos mais inteligentes que eu conheço, marcou muito, os planos dele ficam bem guardadinhos na cabeça. Fio? O primeiro vilão que vem na minha cabeça já me arremata a minha infância, né? Que eu, quando eu era pequeno, ele me chamava de Coringa. Sério? Eu chamava de Coringa? A pessoa falava que eu tinha boca, quando eu era corte, falava que eu tinha boca muito grande. Eu lembro da época do Jack Nicholson, que fez o... Aquele primeiro Coringa. É, a pessoa me chamava de Coringa, meu irmão. Caraca! E olha, a gente... De logo, é, eu não lembro dessa época. O bebida do meu Felipe, quando eu era pequeno, era feio, irmão. Porque minha mãe me bateu de novo. Eu não bati, bati nada, cara. Eu não bati, bati nada, não bati nada, não bati nada. E vou fazer uma menção honrosa aqui. A Magarin, do Jasper. Que eu acho que é queridinho pra muita gente. Puta, minha filafuna agora. Eles marcaram. Não tem como dizer que não marcaram. E qual é o vilão mais macabro pra vocês? Aquele vilão, desculpa, mas filho da... Apocalipse contra o Superman. Eu acho que aquele ali é o top dos macabros. Porque a força descomunal, o imortal, cada vez que volta mais forte, tipo... Pede a rei insome da galáxia, sabe? Não dá pra ele, não dá contra ele. Não dá. Apocalipse. Blackheart. Porra. Quer falar de macabro? Blackheart. Só pra vocês terem uma ideia. Filho do capitão, do chefão, consegue ser pior do que o chefão. E aí? Blackheart. Com certeza um dos mais macabros. Pena que é pouco explorado. Me tira até uma dúvida. O Blackheart é filho de Lúcifer, certo? Não. Na Marvel não é Mephisto. Mephisto. Ele realmente é filho de Mephisto? Filho de Mephisto. É como no Constantine, o Lúcifer e tem o... Meu Deus, fugiu o nome agora. Senhora? Senhora? Então, consequentemente, ele é irmão de Azazel. Exatamente. Exatamente. Eu não devia te falar, não. Porque um bateu duas vezes, um dia eu falo, não. Bati, não bateu nada. Deixava você sem graça, foi de todo mundo. E você, filho? Um que realmente eu gostava muito. O Satan Lúcio. Meu porra. A entrada dele sempre era aquela coisa mais sombria. A primeira vez que eu vi o Satan Lúcio, eu pensei que era o Darth Vader gigante. Pior que é. É uma menção. Eu pensei que era o Darth Vader gigante. É uma menção. De Qt. De Qt. De Qt. De Qt. Pois é, cara. Eu acho que eu vou concordar contigo, o Satan Lúcio, mas não na versão Darth Vader, na outra versão monstro dele. Ah, feio. É bem macabro, bem estranho. É aquela versão mais forte. É aquela versão final mesmo, monstruosa. Meu passado dourado acabou com ele. Acabou com ele. Pássaro dourado, quem viu lembra. Olha o spoiler pra quem não viu. E eu acho que aquele Pássaro dourado foi um ave fênix mal traduzido. Na boa, na boa luta. Cê é o bichão mesmo, hein, doido. Tudo, irmão. A única coisa que salvou o Pássaro dourado, que no final ele virou uma espada na mão do Daimon. O que de resto era uma fênix capenguinha. Era uma fênix pobrinha. E aproveitando o embalo da fênix capenga, qual é o vilão mais tosco pra vocês, hein? Fudeu de vez! Anos 80, super amigos, Mitch Plink. Putz! Cara, a função dele... Fala seu nome ao contrário, Pips Mitch. A função dele era vir incomodar... Que ele era um árbitro, que até tinha poderes muito fortes, mas não sabia usar, cara. Sabe? É tipo o Superman, tem superpoder e não sabe usar a inteligência dele. Então, era mais ou menos isso. Ah, meu Deus, né? O Superman é um imbecil mesmo, você sabe disso. Tem uma super inteligência e não usa. Pô, dá pra lá, ele te leva mesmo. Te suga daqui, mano. Então, o Mitch Plink é o idiota, é o vilão mais tosco que eu já vi até hoje. Que é o milênio, pelo menos. E aqui não adianta tu fazer ameaça não, Pamalach. Não adianta não. Tem eu pra te segurar aqui, irmão. É mesmo, é? Cara, pra falar de tosco mesmo, vamos falar de tosco. O trapaceiro do Flash, aquilo ali não existe, gente. Aquilo ali não existe, velho. O cara tem arma de vômito, galinha que explode. Aquilo ali é um absurdo, velho. Aquilo ali é um absurdo. Tem um desenho do Flash que o Flash tá sentado... Não, da Liga da Justiça, amigo. Que o Flash, ele tá sentado no bar tomando umas cachaça com o Flash. O Flash conversa ele de pra casa tomar remédio. Pô, aquilo ali... Isso é ser tosco. Eu lembro disso. Isso é ser tosco. Então, o trapaceiro ganha de todos. Nossa. Caralho, vem um na cabeça. Assim, eu vou até pedir ajuda pra vocês me lembrarem qual era o desenho. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Era uma dupla, que eles tinham sofrido um acidente. Um virou cara de peixe. O cara vai me atorvar os contantes cosmetos e perigosos. Puta, que burro. Não, 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 não. Mas o Flash... É isso aí, cara. Caralho, por que pariu, meu irmão? Mas aquele peixe, ele só era pra se fazer. Isso, isso. Ele não tinha nada. É, olha, ajuda. Ele tá me maltratando. Aí o cara de lá, mano. Pô, você tá me maltratando, meu amigo? Aí o cara fazia uma marreta pra bater no máscara. Isso aí. É mais tosco. É mais tosco que o capaceiro, cara. Aquilo ali era demais. Cara, a gente nem estudava muito. O detalhe. O peixe tinha aquele cabelo de beetle e usava óculos, irmão. Jura de Deus, cara. Horrível. Aquilo ali era um absurdo, cara. Ah, juro pra você. Não sei como é que eu tô vendo a minha cabeça. Aquilo ali é o cúmulo da mutação. Enquanto o cara tá fudido, quase se jogando em cima do prédio. Aí Deus fala, vou te dar uma mutação. Toma. O maluco vira aquele peixe. Não dá mais nem pra ele se matar. Olha, a gente discutiu antes e acabou que falando de velo montúrgico, a gente não citou. Eu vou citar. O inimigo do Spectrum, hein? Doutor Gori. Doutor Gori. Que palavra que tem que pegar o Spectrum, velho. É, a gente fala assim, né? Ele é um perigo de tosse. Ele é um perigo de tosse. Caras, mata a porrada nele. E ó, a boca não mexe. Você tá batendo em mim, não. Toma. A boca não mexe. Vou escutar a porrada que tu me deu. Mas é, saindo do mais tosco, toma da moral. Tô de novo, cara. Ele tá me batendo. Você vai me jogar com ele? Você vai me jogar com ele? Você vai me jogar com ele? Ele tá me batendo toda hora, cara. Agora vamos dar a moral. Qual é o vilão mais inteligente? O que é, Fernando? Continuo na minha pegada. Doom. Doom pra você ainda é o mais... Ele pra mim é um dos mais picas que tem. Porque ele é cruel, cara. Os planos dele são perfeitos. Aqui sempre tem alguma coisinha que o roteirista tem que deixar pro grupo poder se dar bem em cima dele. Porque ele é monstro, cara. Ele é monstro. Quarteto Fantástico foi um fiasco. Se Quarteto Fantástico fosse feito como tinha que ser feito, ia ficar difícil até pros Vingadores. Vou voltar a fazer aquele convite. Bora ver o filme. Não vou, cara. Não vou. Eu tô desimpregado. Não, vamos, vamos. Eu não posso quebrar as coisas aqui de casa. Não pode quebrar nada a casa do cara. Então alguém me arranja uma algema. Uma algema no pé da cama. Porque vai ter... Eu sei que eu vou passar. Eu vou passar mal pra gente ver o que ia ter. Eu vou passar mal pra aquela porra. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Mais inteligente. Cara, Doutor Destino, com certeza. E o Lex Luthor. Para o duríssimo entre os dois. Na minha opinião, para o duríssimo. Os dois são monstros geniais da maldade, planos perfeitos. Vocês já repararam uma coisa no Destino? Nem que o tá dando o pitico de fogo, nem que o tá gritando, que ele ameaçando de morte. Ele tá só assim, ó. Tá. O cara não perde a calma. Não sei se vocês já repararam, ele não perde a calma. Olha... Eu vou a um matemático que eu acho esse nicho. Brainiac. Ele tem uma mente também cabulosa. O que é que foi aquele negócio que a gente tava discutindo. Não sei se você vai concordar. Eu não acho ele inteligente. Eu acho ele obcecado. Ele quer digitalizar tudo pra ele ter todo o conhecimento. Legal. Legal. Mas inteligente mesmo, ele não é. Tanto é que eu vou te dar a prova, o finalzinho da Liga da Justiça, quando ele se une com o luto. Foi a época que ele ficou mais perigoso. Aquilo foi onde ele ficou mais perigoso. Pô, dá a paulada, ele te leva mesmo. Te suga daqui, mano. Deixa você em outra brisa, em outra lei, mano. Inteligência do luto com as possibilidades do Brainiac. Minha mãe do céu, aquilo ali... Eu não sei nem como é que eu consegui fazer aquele roteiro pro Flash quebrar ele. É porque o super-animo tá dentro. Não dá, não dá. Não dá. Ali não dá, não tinha como não. Ali não tinha como não. E aí, filho? Pra você? Bem. Eduardo Cunha. Ah, morre? Diabo. Ele, pra mim, é o vilão mais filho da puta da... Volta pro nosso... Volta pro nosso... Esquece política. De tudo. Volta pro nosso... Vocês viram ele sendo ameaçado direto? Tá ele lá, igual o Dr. Dunn. Falando que ele é o próximo, que ele vai se fuder e tá assim, mano. Volta pro nosso mundo. Mas voltando pra essas histórias em quadrinhos, peraí lá, qual seria? Ele é o mantra Eduardo Cunha. Mas... Eu pensei também no Lex Luthor, cara. Ele realmente é um cara que é acima da média e... Ele é foda. Ele é foda. Ele é o único que... Único não, né? Quem não bate o super-homem, na verdade, seja dito. Ele é o cara que consegue manipular as coisas muito bem feitas. E só por conta da moral, né? Que o bem tem sempre que vencer o mal, ele perde. Porque, né, esse luto é foda. Qual é o vilão que tem tendências heroicas? E aí, Fernando? Qual é o vilão que tem uma tendência a ser heroico? Vamos lá. Um vilão que tem tendências heroicas. Vou dar o melhor exemplo que eu posso lembrar agora. Darth Vader. Darth Vader, porque sem ele... O Luke estaria morto. O Imperador tomando conta de tudo. E o Imperador já tinha acabado com a porra toda. Então, se não fosse o Vader, no último momento... O lado bom dele falar mais alto, ele matar o Imperador e salvar o Luke... A gente não estaria hoje vendo o despertar da força. Jorge, e aí? Eu volto para o Adão Negro. Que, na verdade, ele começou a vida dele como sendo um herói. Depois ele ficou enciumado com... Porque ele estava... Os poderes dele não eram suficientes para poder fazer o que ele precisava. O Magro baniu ele. E aí ele ficou apenas 5 mil anos muito puto. Se transformando ele num vilão. Mas tem edições, inclusive, onde ele é o herói. Não tem tendências. Ele acaba sendo o herói. Quando ele resgata o amor da vida dele. Então é um cara bem maluco. Então é um que tem... Megibola. Megibola. Então ele tem fortes tendências heróicas. E você, Filho? Bem... Eu vou citar Shadow Moon. Para quem não se lembra, ele era... Antes de se tornar Shadow Moon, ele era o melhor amigo do Kamei Raido. Na verdade, ele é o irmão. Irmão. Isso, isso. E é o irmão do... E Samu, me lembro, como vem traduzido para cá. Não fale o nome. Eu ia perguntar para ele. Como é que eu me lembro do Kamei Raido? Fala aí. Não lembrar o nome dele. Não lembrar. É, veio traduzido como Samu, mas não era em Samu não. Eu vou começar a ficar desgostoso com você, Jorge. Você está tirando todas as minhas... Deixa para me sacanear o Felipe. Você pode... Ele é um bom exemplo que... Era mocinho, se tornou vilão. Teve um desenrolo lá. Eu só realmente não lembro um monte... Tem muitos anos isso. Senta que lá vem a história. No final do Kamei Raido é Black, eu tenho a luta definitiva, que é entre o Kamei Raido e o Shadow Moon. Porrada, come o Kamei Raido e eu tenho uma surra ali. É nessa que ele quebra o pescoço do Raido, não é? Não, é na anterior. Não é que ele quebra o pescoço do Kamei Raido, que o Shadow Moon pisa no pescoço do Kamei Raido. Não chega aqui para lá. Porque aí depois, quando ele volta no RX, ele está com aquele protetor no pescoço, não é isso? Não, 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 não. Eu não lembro bem. Não, 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 não. O RX teve uma gambiarra que fizeram uma história lá que não vincula não direito. Aí eu sei que a porrada comeu entre os dois, o Kamehara deu uma surra no Shadow Moon. Não queria dar a surra, mas teve que dar. Aí, tipo, que a mente do Shadow Moon foi voltando ao normal, porque eram dois humanos normais. Então ele voltou ao normal. Literalmente louco, secou numa porrada, tá vendo só? Isso é verdade. Literalmente louco, secou numa porrada. Aí acabou que o Kamehameha invadiu a caverna lá, onde estava o grande rei do mal lá, boladão, que era uma bola de carne flutuante lá. Uma almôndega. Uma almôndega voadora, sem espaguete, então ele foi e matou lá o almôndegão e já trouxe ela. Alguém se lembra do desenho Almôndegas e Espaguete? Não. Mas não faz pergunta difícil. Tu lembra disso? Tu lembra disso? Olha, 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 olha. Eu vou finalizar com um vilão que teve sua redenção e todos adoraram, particularmente eu adorava ele. Giodai. Giodai não era vilão. Vou contestar, não era vilão. Eu concordo, vou bater na mesma terra. Não era vilão. Giodai era uma criatura que tinha o poder de transformar os seres em gigantes e por isso foi escravizado pelo... qual o nome do cara? O Uzi? O Uzi. Uzi. General Uzi. General Uzi. Então, na minha visão, não conta como vilão. Ele acabou de botar a tua teoria por chão. Mas, olha, pegando o gancho dele falando do Sheldon, a gente pode usar o Bubba como exemplo. O Bubba era o pirata espacial. Boa! No final, ele foi um portal herói. Ele lutou para poder salvar a Shiva. A Shiva? A Shima? Shima. Não. Shima. 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 Aquele traverco. Shima era uma princesa que tinha sido possuída pelo seu Uzi também. Ela era até bonitinha, gostosinha, mas tinha uma voz de homem. Aí, no final das contas, ela voltou ao normal, o Bubba chegou e acha. Chegou ela apaixonado por ela, ele ficava imaginando a... Bem lembrado. Aí, o Bubba chegou, viu que ela voltou ao normal e falou, agora a minha missão está cumprida e morreu com o Sheldon. Foi foda. Inclusive, a trilha sonora foi uma ópera. Não vou arriscar dizer agora se foi de Vivaldi, se foi de Beethoven, mas foi uma ópera que tocou durante o combate. Foi lindo, foi lindo, foi uma cena muito foda. Foi muito foda. Foi uma ópera assim, meu irmão. Caralho. E é o boizinho que sou velho, ó. Ele me lembrou do Bubba. Mas o Bubba era o Bubba, irmão. O Bubba era o Bubba. Porra. Era o único que eu aceitava dar porrada ali, porque era o único que batia de verdade ali naquela porra. Batia pra caralho mesmo. Aquele é que batia, velho. Batia. E o Felipe apaixonado pela Shima. Qual é, mano? Felipe, eu te amo. O Felipe ficava até arrepiado. Vambora. Vai chegar, vem cá, deixa eu procurar minha pomadinha. Galera, é isso aí. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham se divertido. Comenta aqui embaixo o que faltou na opinião de vocês. Curte, compartilha, se inscreve no canal. E até a próxima. Foi? Eu. Eu fiz agora. E olha que teve gente no comentário que disse que ele estragou a corrente da Dancinha. É tão ruim quanto que ele. Por isso que eu assisto ao ator, hein? Fudelo. Nunca será. Alô do Felipe, nunca será. Caraca, maluco. Isso é amor. Não é de tua cara. O que você tem dentro do meu cara? Ai, já. É giga. Porra. Esse vai ter que ir pro bem pior. Vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Vou começar. Vamos lá. O bem pense o mal. Espanto temporal. Azul amarelo. Hoje não tá legal. É muito belo. Hum, tá bom, ele acabou de falar, tá bom. Epsilento. Ó, não vou te fazer minuto. Acabou na espada. O bem vence o mal, espanto temporal, azul amarelo. Quem viu sabe o que a gente tá cantando, quem viu sabe. Sério que vocês não viram aqui, né? Morpo e Trier. Não fala, o filho não sabe de nada. Aí ele vai fazer na frente da câmera o que ele fazia. Não, o leão é o leão, não sabe de nada. O bem vence o mal, espanto temporal, o azul amarelo, tudo é muito belo. As árvores estão voltando ao normal. O bem vence o mal, o fraco fica forte, e vence até a morte, isso é o que ele faz.